É o TZ da CURRA A nota pra que é o trem A BOSCH e KN Nó vai o que tem Maravilha O que é o TZ da CURRA A nota pra que é o TZ da CURRA Entendeu? Nós estamos fazendo o contra Sem a vida a tropa avança Eu só acredito no formato da criança Só quem já viveu entende Mas hoje Seguindo a risca do centro Mas Nosso Nem mano é o crime Ninguém nem burro Grife combinando Kamiaku Conquistando o que tem valor Não passa batida eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir Se quiser eu sou se bem É a nota é tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Mas não é pra isso que eu venho Que devida pra nós não é pra isso que eu venho Leitura de olhar eu aprendi